Fábulas de Monteiro Lobato Essa é a fábula intitulada O Touro e as Rãs Enquanto dois touros furiosamente lutavam pela posse exclusiva de certa campina As rãs novas, à beira do brejo, divertiam-se com a cena Não se riam, que no fim da disputa vai ser doloroso para nós Que tolice! exclamaram as rãzinhas Você está caducando, rã velha A rã velha explicou Brigam os touros, um deles há de vencer e expulsar da pastagem o vencido O que acontece? O animalão, surrado, vem meter-se aqui em nosso brejo e ai de nós Assim foi O touro mais forte, a força de marracadas Quer dizer, marracada é você atacar com o chifre Encurralou no brejo o mais fraco E as rãzinhas tiveram de dizer adeus ao sossego Inquietas sempre, sempre atropeladas Raro era o dia em que não morria alguma Sob os pés do bicharoco Moral da história É sempre assim Brigam os grandes, pagam o pato os pequenos Bom, vamos conversar um pouco Fazer uns comentários Sobre essa fábula Lembre-se que a fábula Sempre, como a gente tem conversado nas outras fábulas Ela sempre vai mostrar como que as coisas acontecem na realidade As vezes é uma fábula triste Lembra daquela fábula que a gente leu Sobre o julgamento da ovelha? É uma fábula muito triste Se você ainda não assistiu Eu vou colocar o link do vídeo aqui embaixo Mas é a vida, acontece isso mesmo E infelizmente é a vida assim também Os grandes brigam E quem paga o pato é os pequenos Só que a gente tem que ter muito cuidado Quando a gente lê isso daqui É sempre assim Que é um exagero aqui Não é sempre assim As vezes os grandes brigam E os pequenos se unem Para lutar contra esse grande As vezes os grandes brigam E o pequeno vai pedir ajuda para um outro grande E esse grande tem senso de justiça Ele sabe o que é certo e errado E esse grande protege o pequeno Então a gente tem que ter muito cuidado Porque lembre-se As fábulas representam aqui o mundo dos humanos Mas o mundo dos humanos é bem mais complexo Do que o mundo dos animais No mundo dos animais Uma rã vai ser uma rã E um touro vai ser um touro E o touro vai sempre matar a rã No mundo dos animais Quer dizer, no mundo dos humanos As rãs podem, sei lá Abandonar aquele brejo Achar um lugar melhor ainda Então Vamos ter em mente Essas duas coisas Sim Muitas vezes os grandes brigam E quem paga o pato É os pequenos Mas muitas vezes Acontece diversas outras coisas Vamos ler o comentário aqui Que o pessoalzinho do sítio Pica-Pau Amarelo Fez E depois a gente conversa um pouquinho mais Sobre isso Estou achando isso muito certo Disse Narizinho Os fortes sempre se arrumam lá entre si E os fracos Pagam o pato É a lei da vida, minha filha A função do fraco é pagar o pato Nas guerras, por exemplo Brigam os grandes estadistas Mas quem vai morrer nas batalhas São os pobres soldados Que nada tem a ver com a coisa Pagaram o pato De onde viria essa expressão? Eu sei Berrou Emília Venho de uma fabulazinha Que vou escrever Dois fortes e um fraco Foram ao restaurante Comeram um pato assado Os dois fortes comeram todo o pato E deram a conta para o fraco pagar Então Vamos deixar as neirinhas da Emília de lado Sobre a expressão pagar o pato E vamos voltar para essa história De brigam os grandes Nas guerras Nem sempre Às vezes, por exemplo Um soldado Que é um soldado Que não é um dos grandes Ele acredita Que ele está lutando Contra uma coisa muito ruim Por exemplo A gente conversou Sobre o Hitler Numa dessas Dessas nossas fábulas E o Hitler Basicamente O que ele queria fazer Era maldade Então não era só os grandes Que queriam lutar Contra o Hitler Até os soldados pequenos Acreditavam que lutando Contra o exército do Hitler Eles estavam lutando Para o bem de todo mundo Então não é sempre Que os grandes decidem as coisas E os pequenos Sempre tem que obedecer Sempre tem que obedecer Não Às vezes um grande Ele é grande Não no sentido de Oprimir os outros Ele é grande Porque ele é muito sábio Ele é grande Porque ele sabe Tomar boas decisões Ele é grande Porque os pequenos Confiam nele Para ser Para ser a liderança Então lembre-se O problema é Quando um grande Faz qualquer coisa Só para que os pequenos Paguem o pato Mas Muitas vezes os grandes E aí grande no sentido bom Não grande no sentido ruim Só de ter poder Às vezes os grandes Os nobres Tomam decisões Muito boas Por todo mundo Porque se cada um Tentar tomar todas as decisões Não dá certo Por causa disso Que por exemplo Quase todos os países do mundo Sempre tem uma pessoa Lá em cima Que é a pessoa Ou várias pessoas Que são as pessoas Que vão ajudar Que deveriam de ajudar Numa situação ideal Ajudar todo mundo A viver bem Ela vai se preocupar Com as questões grandes Para que nós Possamos nos preocupar Com as questões Pequenininhas Do dia a dia Ok? Então vamos sempre Ter isso em mente Eu vou ler Umas observações Que eu anotei aqui Para a gente rever Isso que eu falei Para você Então eu coloquei Às vezes não Às vezes As rãs Constroem muros Por exemplo Às vezes Elas fazem um acordo Com o outro boi O boi mais forte Às vezes Elas tomam a campina Do boi mais forte E etc Muitas coisas podem acontecer Obrigado por assistir